Toda atividade em que te exige concentração, que você comece a ficar um tempinho um pouco maior concentrado, um exemplo, você pega seu carro, você vai viajar para alguma cidade aí, com questão de 10, 15 minutos, você está sozinho no carro, concentrado ali na estrada, a tendência é estar em bruxismo após uns 10, 15 minutos. Então é muito comum, representantes comerciais, aquelas pessoas que vivem na estrada, dos motoristas fazerem o bruxismo, tá ok? E também aqueles outros que também trabalham com alto tempo de concentração. Eu já recebi a paciente aqui na clínica, escritor, em que relatava que enquanto ele estava escrevendo, ele estava muito concentrado, ele estava machucando os seus próprios dentes, tendo dores nessas áreas aí, eu fiz a placa para apertamento dentário dele. Eu mesmo, como eu confecciono os meus aparelhos, aparelho para ronquia e apneia, aparelho para bruxismo, protetor bucal para atleta, quando eu estou confeccionando esses aparelhos, eu fico muito concentrado e eu aperto meus dentes. Então eu uso uma placa para bruxismo, tá ok? Então fica a dica, se você é alguém que se concentra muito durante um certo tempo, provavelmente você está fazendo bruxismo e precisa se proteger.